Agradecendo a todos e todas que estão presentes, o nosso companheiro professor Mauro Osório não estará presente hoje, estará conosco na próxima semana, dia 17. Hoje ele precisou se debruçar em algumas tarefas solicitadas pela presidência da Casa, a gente está no momento de analisar a questão do regime de recuperação fiscal, enfim. Sueli Costa, do mandato da enfermeira Regiane, nossa vice-presidenta da Comissão do Trabalho, também está presente, obrigada, Sueli. Acabei de falar com a deputada Regiane também, a gente está se organizando para tentar uma reunião com o governador para discutir a situação das mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro, depois, inclusive, da morte Bárbara, da Kathleen, lá no Lins. Então, são muitos temas, muitas questões e muitas ações. Então, subsecretário, eu gostaria de solicitar que a gente começasse pelo senhor e fosse avançando. Tudo bem? Hoje a gente tem um tempinho mais tranquilo, estamos menos corridos, podemos ter mais tranquilidade aí na apresentação e na discussão. Posso começar? Por favor, fica à vontade. Na audiência anterior, eu fiz uma apresentação do Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, que foi preparado aqui nos últimos quatro meses. Subsecretário, só pedir ao senhor um pouquinho para aumentar o som, está um pouquinho, não está inaudível, mas se melhorar um pouco... Eu acho que o som, agora, como é que está o som? Está ótimo, está ótimo, está ótimo. Eu estava afastado, eu acho, um pouquinho atrás. Então, na apresentação, na audiência passada, nós fizemos uma apresentação do Plano de Desenvolvimento do Estado, que foi realizado aqui nos últimos quatro meses com o secretário Leonardo Soares. e eu falei mais ou menos dos pilares desse Plano de Desenvolvimento. Atualmente, um deles que eu gostaria de apresentar e voltar... Aliás, são dois, são dois pilares. Um é o programa chamado Industrializa Rio. Esses programas que têm, eles se interceptam, eles se misturam na concepção do Plano de Desenvolvimento Econômico. E o outro é uma coisa chamada Economia do Mar. Que é uma parte muito importante no Rio de Janeiro, visto que nós temos no Rio 27 municípios que têm saída para o mar. E que representa alguma coisa na ordem de 66% da população do Rio de Janeiro. E toda a parte da Economia do Mar, eu vou falar já já numa apresentação. Então, eu vou colocar a apresentação agora do Industrializa Rio para compartilhá-la com as senhoras e com os senhores. Todos estão vendo ou não? Sim, tudo certinho. Esse é uma apresentação do Industrializa Rio, que o governador fez um comitê para coordenar o Industrializa Rio. Esse comitê é a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Casa Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alguns dados sobre o Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado competitivo, e é um grande local para desenvolvimento e fazer investimento. É a segunda maior economia do país, principal produtor de petróleo, quase 80%, e de gás natural, quase 60%. Segundo o maior Estado brasileiro em exportações e importação, terceiro o maior Estado brasileiro em potencial de consumo, segundo o maior polo automotivo do Brasil e número de empresas, localizado ali na região do Vale do Paraíba, e sede do maior investimento privado da América Latina, no ponto do Açú, que nós já falamos na audiência passada. Qual é o pilar desse programa de Industrializa Rio? Nós temos um potencial de chegada de gás nos terminais do Rio de Janeiro. Existe uma previsão de uma chegada de gasodutos no ponto do Açú, hoje ainda não tem, hoje é feita por um atracamento de navios com gás liquefeito, e que aí entra na tubulação. Já tem gás chegando em Capiúnas, na região de Macaé, também vai chegar em Maricá, para acessar o gás Lube, que é em Itaboraí. E nós estamos trabalhando, tivemos várias reuniões para fazer a chegada do gás em Itaguaí, para desenvolver essa área. Mas o problema é o seguinte, é que o gás chegando no território, nós temos que ter uso para esse gás. Gás, por exemplo, o uso de termoelétricas é uma utilidade, mas pode ser montado um parque industrial em torno disso. Nós sabemos que o gás não gera ICMS por causa da lei, mas se conseguimos industrializar no entorno da chegada desse gás, pela facilidade de transporte, nós teremos aumento das nossas receitas. Para ter uma ideia, hoje cerca de 60, entre 50% e 60% do gás que é extraído no nosso litoral, ele é reinjetado. Ou seja, nós estamos jogando dinheiro fora, porque o gás é um insumo hoje fundamental em qualquer economia. O Industrializa Rio é uma política industrial de longo prazo e tem alcance. Nós temos basicamente os pilares desse programa. Ações realizadas com empreendimentos são as termoselétricas e indústria, localizadas no norte fluminense, em especial no entorno do Porto Açú e de Macaé. Ações relacionadas à atração de novos investimentos e implantação de indústria na região de Maricá, que aproveita a chamada da rota 3 do gás natural. O secretário, qual é a projeção de geração? Eu falei disso rapidamente na semana passada, o professor Mauro também fez umas intervenções bem rápidas. Hoje, como a gente está com uma tranquilidade de tempo, qual é a projeção? Claro que toda essa ação é médio-longo prazo, não é? Sim, depende de investimentos para fazer os gasodutos. Parceria privada, obviamente, não é? Não, é investimento privado. Investimento privado, completamente privado. É essencialmente privado. Porque ele entra em leilão, ele ganha aqueles leilões que se faz aqui no Brasil, sobre termo, que a gente chama de A-3, A-4, A-5. Ou seja, a partir do momento que se ganha a concessão, ele tem três anos, ou quatro, ou cinco, para entrar em funcionamento, para entrar no sistema, jogar a energia no nosso sistema de distribuição. Três anos não seria nem médio, seria até curto prazo, mas dependendo da perspectiva. Pelas nossas necessidades hoje, a gente gostaria que fossem dois anos ou um ano, na verdade. É curtíssimo o prazo, curtíssimo. É quase que imediato. Mas só para colocar uma questão aqui, qual é a projeção média, em média, da geração de postos de emprego nesse prazo e de receita para o Estado? É como eu falei, receita para o Estado, na produção de gás, não tem. Nós temos uma receita, porque o gás não é taxado na saída, é taxado onde tem o consumo. Qual é a ideia do programa? De trazer indústrias para que usem essa energia. Aí sim nós temos a geração de receita. Como isso é a média e longo prazo, a geração de emprego é mais complicada da gente gerar, estimar. Mas uma construção de uma terra, ela gera emprego de construção civil, bastante. no programa de desenvolvimento do Estado, a gente tem a ideia de geração de emprego, aí compreende comércio, indústria e serviço, da ordem de 500 mil empregos novos num ano, o que é uma meta extremamente ambiciosa para o nosso Estado. Hoje a gente deve estar, já este ano, com cerca de 100 mil empregos gerados. E aí tem um problema que o Mauro Osório já levantou várias vezes, que é a diferença dessa geração de emprego, os dados dessa geração de emprego. se é pela CAGED ou é pelo IBGE, existem essas séries que estão complicadas da gente, não é confiar, verificar a continuidade dessas séries. Então, nesses programas nossos, de industrializar o Rio de Janeiro, o conceito é usar uma matéria-prima extremamente importante que está chegando no Rio de Janeiro para aproveitar a industrialização e, basicamente, no Norte Fluminense e na Baixada Fluminense. Ou seja, nós temos que industrializar essa área para que essa área não seja mais uma área dormitória. que é um grande problema no Rio de Janeiro que essas áreas, a geração de emprego se deu, vamos dizer, na cidade do Rio de Janeiro ou em pontos localizados no estado do Rio de Janeiro e não se deu aonde as pessoas moram. E aí temos problemas sérios de infraestrutura, que é uma outra coisa que eu gostaria de falar em seguida. É um adendo dentro da minha apresentação que é o problema de infraestrutura no estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se eu fui suficientemente claro e satisfez... Não, foi sim. Foi sim. Não, foi sim. Mas eu só queria deixar já na agulha aí também e retomar uma questão que o senhor passou por ela na semana passada, mas eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais, que é a questão ambiental. Não sei se agora, pode ser ao longo da sua fala, que o senhor pudesse falar um pouco mais do impacto ambiental e do transporte do gás. Eu acho que isso, como foi um pouco corrido na semana passada, porque a gente estava bem apertado no horário para entrar em plenário, a gente não ficou... passou, respondeu, mas foi muito rápido. Então, essa questão do impacto ambiental acho que é muito importante e de que forma esse transporte vai ser feito. Eu acho que... Como é que vai ser essa infraestrutura? Então, só para a gente entrar um pouco nesse tema, porque a gente tem interesse em ter um pouco mais de entendimento sobre. Obrigada. A gente considera que... A gente está chamando de industrializa RJ 5.0. Considero inserir o estado do Rio de Janeiro no contexto dos conceitos de industrializa, de indústria 5.0 e ESG. ESG é uma palavra moderna hoje que estão fazendo, que significa environment, que é ambiente, government, que é a parte de governança e sustentabilidade. Isso aí hoje é fundamental para as empresas. As empresas hoje que têm uma área de... as preocupações ambientais, sustentabilidade e de governança são as empresas que estão tendo o maior sucesso no mundo e que estão demandando e estão atraindo novos investimentos. Eu acho que com isso, mais ou menos, eu estou falando sobre uma das perguntas da senhora, que é a parte ambiental. Então, temos que ter isso. E isso a secretaria vai ter que trabalhar e trabalhar com a secretaria de meio ambiente por causa de licenciamentos aqui no Rio de Janeiro. A outra... Eu vou sair daqui e entrar numa outra apresentação minha que é chamada de economia do mar ou economia azul. Isso aqui, praticamente, essa economia do mar, eu acho que representa mais de 50% da economia, na verdade, do Rio de Janeiro. É que, na verdade, nós temos vários pontos de interseção com outras áreas. A gente pegar o seguinte, a economia do mar, nós temos turismo, lazer e esporte voltados para o mar. Nós temos a parte de recursos vivos, recursos não vivos, a grande parte aqui é óleo, óleo e gás na offshore, a construção e reparo naval, o Rio de Janeiro já foi o segundo maior produtor de navios no mundo na década de 70. Nós tivemos hoje, nós temos hoje, não temos nem 10% dos empregos que já foram gerados no passado. Então, é uma coisa que o Estado tem que olhar, o poder público tem que olhar esta área. manufatura e equipamentos ali, transporte marítimos e portos. O Rio, por incrível que pareça, as pessoas não percebem isso, é extremamente bem servido da área pontuária, quer seja a Porto do Açú, quer seja o Porto do Rio de Janeiro, quer seja o Porto de Sepitiba, Itaguaí, que é um ponto que tem um potencial de desenvolvimento muito grande. e isso aí é uma coisa que está começando a ter as pessoas atentar a essa economia, porque tem aspectos econômicos, tem aspectos ambientais, que a gente tem e não pode descuidar disso, e aspectos sociais, que é a inclusão e a erradicação do poder. Mas o Rio, deputado, agora eu vou interromper o compartilhamento para falarmos, começar a falar outras coisas. O Rio tem um problema sério de infraestrutura, sério isso. O problema de gás, que a senhora já perguntou, o transporte de gás, nós temos uma coisa que é a extração, ele extrai o gás, a outra é trazer os gás para o litoral. Hoje já existe um sistema de distribuição, que é um sistema de transporte, que o gás pode entrar em uma determinada hora e vai embora. Pode ir para Minas Gerais, vai para o sul do país, já tem essas rotas prontas. E tem o sistema de distribuição interna, que é, existe uma concessão, que hoje é da Naturgi, a antiga, que é a SEGRI, o antigo, que temos sérios problemas de renovação de contrato que está acabando, não se sabe o que vai acontecer. Então, esse aí é um problema da infraestrutura. Nós temos um outro problema de infraestrutura, que chama-se ferrovias. O Rio já teve uma malha ferroviária extremamente grande, extremamente eficiente e essa malha foi deteriorada ou foi esquecida no tempo. Por exemplo, hoje, para se ligar, não se consegue ligar o Porto do Açú. O Porto do Açú tem necessidade de ter o Porto do Açú. Uma ligação que é coisa de 58 quilômetros até Anchieta. Anchieta é no Espírito Santo, onde passa a Vitória Minas. A gente está pronto, existe projeto, existe investidor. O próprio investidor, do Porto do Açú querem fazer o investimento nesse ramal, porque aí eu consigo escoar e de volta produtos do centro-oeste brasileiro. O outro é o problema de a malha rodoviária do Rio de Janeiro. A malha rodoviária do Rio de Janeiro, eu não sei se, felizmente ou infelizmente, ela é federal, a maior parte. Nós temos sérios gargalos, que é o quê? Subida da Serra das Arábias, na Rio São Paulo. Subida da Rio Petrópolis, que vai para Belo Horizonte, é seríssima. Um pouco menos, mas a subida é de Teresópolis, para ligar com a Rio Bahia. O problema da BR-101, que vai para o norte do Estado. Isso são todas concessões federais. A gente tem que ter um esforço para que o governo federal faça esses investimentos. o Estado não tem condições de fazer esse investimento. Diferentemente do... Já tem tratativas nesse sentido? Como é que está? Tem, tem tratativas. Isso aí, o secretário Delmo Pinho estava conversando, está conversando bastante com o Ministério de Infraestrutura. Eu não sei o que ocorre, mas o Ministério de Infraestrutura, por exemplo, ele não quer dar... Eu vou voltar um pouquinho para a malha ferroviária. Ele não quer dar prioridade para esse projeto de 58 quilômetros. Ele está dando uma prioridade para o Fiol, que é uma ferrovia que vem pela Bahia e sai em Porto Seguro, que tem sérios problemas ambientais. Sérios problemas ambientais. Só que esse projeto está pronto, tem um projeto executivo e tem investidor. A gente fala, põe, licita, por favor, licita isso. Que tem... É um projeto para fazer essa ligação de 2 bilhões de reais. Eu falei, mas o Porto Açú vai fazer isso? Já foi colocado no Porto Açú 12,5 bilhões de reais. Estou falando de menos de 20% do investimento total que já foi feito e para eles é importante como negócio de longo prazo. Então, a segunda parte que eu falei da malha rodoviária. A malha rodoviária do Rio é fundamental para ter esse escoamento. O arco metropolitano agora vai começar a fazer uma recomposição do arco metropolitano ou revitalização do arco metropolitano. Mas ele vai ligar uma 101 que está congestionada ali na área de Itaboraí até ali na área de Itaguaí. Mas ele... Continuamos com o gargalo. quando vai acessar o arco metropolitano que é a Rio-São Paulo que é a descida da Serra da Zarara e é o problema da Rio-Jujifora que é o problema tanto do acesso subindo a serra como na descida por causa das obras que tem. Quem passa lá constantemente sabe como é a descida. Eu tenho medo de à noite descer ali por causa dos desvios que existem. E vira... Muito constante. Sempre se tem caminhões virados na serra interrompendo todo o tráfego. O Rio não tem problemas de energia com essas termos que estão sendo instalados e estão aqui no Rio de Janeiro. Nós não vamos ter. O que vai acontecer que está sendo anunciado que é uma crise hídrica. É uma crise que vai atingir bastante São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. E vai atingir muito a navegabilidade de alguns rios. Mas eu acho que a parte de apagão de energia elétrica não vai haver este ano. Mas temos que tomar cuidado e fazer novos investimentos. A parte de... Uma coisa que no plano que nós estamos fazendo aqui principalmente no projeto que ainda é embrião eu já toquei na audiência passada que é o projeto do complexo hospitalar ou complexo da saúde que a gente pode fazer aqui no Rio de Janeiro. Isso aí... Eu conversei muito com o secretário e senti. Falei, olha, a gente tem conversado muito com entidades patronais que são os investidores. Eu acho que nós temos que conversar com as entidades dos trabalhadores porque eles conhecem também. eles estão na linha de frente. Nós temos que saber os problemas de... Ambientes deles. O problema de trabalho deles. Se não tem um plano sustentado e eu volto a insistir, hoje a sigla ESG é extremamente importante para os investidores. Extremamente importante. a gente não pode menosprezar essa área. Então, já começamos a conversar com alguns representantes dessa área na área da saúde. Nós vamos conversar também com representantes da área portuária também que tem essa visão. A gente quer saber qual é a visão de vocês? Nós sabemos muito a visão do empresário, do investidor. Eu acho que os dois têm que estar juntos. Os dois. Então, é uma... ideia de um plano de desenvolvimento. Eu tentei com isso, deputada Mônica, tentar já responder algumas das colocações que a senhora tinha colocado nesse plano. Mas agora eu gostaria de fazer um adendo. Eu estou falando tudo isso porque houve uma mudança aqui na secretaria. Ontem está vindo um novo secretário. Eu não sei ainda qual é a visão dele. A gente tem um plano muito bem definido que a gente gostaria que tivesse uma sequência. Então, eu estou falando muito, vamos dizer, do passado, do futuro. Eu não sei a visão do novo secretário. Eu não posso falar porque eu não me sentiria confortável sem ter conversado antes com ele porque ele não assumiu a técnica. Antecipadamente, já agradeço, eu tento ser muito sucinto porque isso é um pouco da minha vida profissional que é a minha formação básica. Eu sou engenheiro mecânico e economista. Então, eu tento ser muito sintético das coisas que eu falo e tento, pelo menos, passar os conceitos que eu gostaria que tivessem me passado. Mas as pessoas, às vezes, falam muito, mas não dão o recado. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, subsecretário. A gente vai ainda acioná-lo aqui. Eu quero agradecer imensamente. Eu acho que é a sua fala final, a gente tem algumas questões ainda para o senhor, mas esperamos que o senhor continue porque é uma interlocução que a gente quer aprofundar e a gente percebe a sua sensibilidade em três temas que, para nós, é muito... Para nós, esses temas, todos eles, quer dizer, se conjugam em um grande tema, que são as pessoas. Na verdade, a gente está produzindo desenvolvimento para quem e para quem. Então, são três temas importantes que são a questão do meio ambiente, a questão do ambiente, porque é fundamental essa determinante social do ambiente. É fundamental até para que a economia gire. E eu acho que o senhor traz isso de uma maneira muito oportuna e com muita propriedade e de forma muito acertada. e a necessidade de uma manutenção do que é produzido e de que isso seja, de fato, efetivado, porque não dá para pegar um estudo que é feito com todo o empenho, se coloca muita energia e depois se deixa de lado. Quer dizer, a gente espera que esse plano, claro, que com muito diálogo também, que é fundamental, que ele se efetive. Tem uma questão que a assessora da deputada enfermeira Regiane coloca aqui para o senhor, que é a nossa vice-presidenta da comissão do trabalho, que é a sua fala em torno da minha pergunta de projeção de cerca de 500 mil postos de emprego em um ano, mais ou menos, com a implementação... 2022. 2022. Já para 2022. que é um curtíssimo prazo, né? E aí ela... Ah, o senhor viu aqui a pergunta, que ela queria saber para quando. Perfeito. Está contemplada, Sueli? E eu quero já dar o meu bom dia pela provocação da sua fala. Eu vejo aqui o doutor Sérgio Yamagata, mais uma vez, participando conosco, a Firjan, nosso companheiro ali no Ceterge, e o Indalécio, companheiro ali da bancada dos trabalhadores, como o senhor falou. E eu queria passar a palavra para o Indalécio, para fazer, agradecendo a presença dele como membro do Ceterge, a partir da exposição feita pelo subsecretário. Eu gostaria de saber se o nosso companheiro Indalécio, que compõe ali a bancada dos trabalhadores no Ceterge. Gostaria de fazer alguma intervenção a partir dessa intervenção do subsecretário Antônio Barbosa. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar essa comissão de trabalho. Eu não escutei direito porque eu estava numa reunião da FUT nacional na questão de saúde do trabalhador, mas eu vou até ponderar algumas coisas que eu estou... Indalécio, então, deixa eu te atualizar. O subsecretário dizia que, do ponto de vista dos investidores, do empresariado, e daqui a pouco a gente vai ouvir o Sérgio Yamagata, nosso companheiro ali também do Ceterge, da bancada patronal, esse diálogo tem sido um diálogo mais efetivo, que é preciso ouvir os trabalhadores e trabalhadoras por conta do ambiente, das impressões, da ponta, quem está na concretude da execução das tarefas. Então, eu gostaria de ouvir, a partir dessa provocação do subsecretário, a sua intervenção. Tudo bem. Deixa eu fazer, antes de fazer a colocação, eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, eu coloquei na reunião passada algumas posições claras que nós temos aqui para resolver. do Estado, a bancada das centrais sindicais, nós fazemos, fizemos, nós temos uma reunião para discutir a questão do emprego, a probabilidade de emprego, mesmo nessa crise da pandemia, porque tem setores que não pararam de funcionar, o sustentor metal mecânico, onde eu faço parte do grande sindicato, ele não parou de funcionar com toda a pandemia que tem. Você tem um setor de transporte com debilidade ou não, ele não parou de funcionar. Você tem um pessoal que trabalha em hospitais, que trabalharam 24 horas. Queira ou não, é um meio de trabalhadores que ele gera trabalho e renda com toda a dificuldade que o nosso Estado está passando. Mas nós temos que começar a trabalhar no ponto de vista macro, no setor que nós dependemos de verbas públicas do governo federal. Eu vou voltar a falar um ponto de vista só. a questão de Angra 3. Ela está parada. A Angra 3 gera 4 mil emprego até 2005. Continuar a obra é uma obra de 4 anos. Está certo? 4 mil emprego direto. Como aquela obra lá é uma obra de construção civil, ela requer outra mão de obra, ela é de 4 mil emprego, nós chamamos 20 mil emprego no Rio de Janeiro, porque os equipamentos já estão comprados de Angra 3. Aí você tem a questão também de manutenção. Independente que a supervia entrou na justiça, você tem a manutenção das estações e a ampliação do trecho ferroviário que é para desafogar o tempo de pessoas que ficam no transporte coletivo. Você geraria quase 3 mil emprego em todo o Rio de Janeiro que a supervia fez um acordo e não cumpre um acordo de botar o trem até Itaguaí. Ela não cumpre porque não quer. Ela fica alegando um monte de coisa que é inviável. E o trem é um transporte que leva 2 mil pessoas em cada vez. E assim vai. Eu acho que o secretário está certo. Só que nós temos que fazer uma avaliação de setores do Rio de Janeiro que estão parados há muito tempo. A gente fala no polo de Itaguaí desculpa o polo de Itaguaí. É um polo importante para o Brasil mesmo que tenha essa crise que a Petrobras está fazendo que é a privatização mas lá aquele lugar Itaguaí e São Gonçalo não tem emprego. Só as pessoas estão de lá para trabalhar em outro município. Então aqui é muito importante para desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro para gerar impostos para poder pagar os funcionários públicos. E você tem um setor de manutenção que aí eu quero fazer é o seguinte eu tive foi só minha deputada só um minutinho eu tive conversando com o presidente da Federação dos Metalúrgicos que é o Carlos que é da Fonte Sindical a Sinferal a Marcola ela saiu do Rio de Janeiro ela saiu porque faltou um diálogo aquele espaço era a antiga fábrica da FNME está uma disputa ali ainda judicial porque a gente não transformar aquilo numa oficina de recuperação de ônibus que já esteve no Rio você geraria quase de imediato eu fiz um cálculo você gerou mecânico mas o Amaguto que está aqui que é o da Fijan ele poderia ajudar isso faz um colo de manutenção lá gera ele 600 pregos de qualidade nós temos vários ônibus do BRT parado o cara fazia um custo lá quanto custa um ônibus do BRT novo zero que um âmbito eu estive olhando o preço custa um milhão e meio novo zero que um âmbito você não entrega um BRT de uma hora para outra porque o chassé é da Mercedes ou é da Scania certo é os mais que fabricam esses ônibus e a Volvo não se envolve a Volvo faz um polo lá o cara ia fazer um preço de custo e ia falar esse ônibus vai ficar pronto em dois meses vai custar 250 mil esses 250 mil você tiraria todos os ônibus sucateados não é somente não porque você faria um polo de manutenção de recuperação de ônibus que já teve não é a fabricação de ônibus novos é recuperar então são iniciativas dessas que você vive a viabilizar o transporte urbano e outros transportes estão falando assim porque você tem também você poderia fazer a manutenção do Rio Guandu com os trabalhadores que são presos replantar limpar está certo isso não custa caro você colocaria tantas pessoas lá e faria replantir o Rio Guandu tem que ser tratado não é só a planta lá da água que está lá no Guandu sim em torno dele tirar a casa remover replantar o Rio limpar tudo isso geraria emprego com a cidade que nós precisamos disputar emprego para evitar criminalidade e nas comunidades tem uma coisa que é importante eu estava um dia discutindo a deputada Francisca Mônica Francisca ela falou que conhece muito o Manguinho conheço o Manguinho há 35 anos tanto Manguinho Jacaré Manguíra Tuiti é um complexo se você olhar de um lado do Tuiti a Manguinho antes de eu terminar aqui não tem um quilômetro e meio do Tuiti ao Jacaré não tem um quilômetro e meio um quilômetro distante um lugar para o outro e do Tuiti a Mangueira é 200 metros porque não fazer um complexo de pessoas com os trabalhadores em cada lugar desse para fazer limpeza na comunidade não basta a polícia entrar lá tirar tudo aquilo fazer maçã e continuar a comunidade suja não tem um rio limpo esse lugar tem vários rios não tem plantilha reflutada na comunidade é muito importante a pessoa ter o prazer de ter uma planta plantada uma árvore não tem limpeza dessas comunidades não tem a principal vida das pessoas que estão em questão de árvores poças bonitóps esse é o meio também de fazer um mutirão de trabalhadores trabalhadores para limpar a comunidade tornar ela mais eficiente também era um prazer de viver não um prazer só de ter polícia e ter o bandido armado porque os dois ficar arrependidos então são fontes no grande rio que eu estou te falando essas quatro comunidades eu estive fazendo um cálculo ela tem 220 mil votos é voto pra cacete olha só o que eu estou falando ela envolve 350 mil pessoas são municípios que não tem eu estou falando de um lugar de um quilômetro e meio para o outro e ela tem uma coisa maravilhosa eu fui eu tenho ido no jacaré constantemente todo sábado e domingo jacaré tem um comércio de outro mundo as pessoas não querem sair de lá é um comércio maravilhoso você não vai você comprar de tudo agora as pessoas tem que ser tratadas também como gente não pode ser tratado como uma pessoa de terceiro mundo isso envolve o estado do município principalmente o município porque o município é responsável pela sua área local mas o estado do Rio de Janeiro na nossa secretaria ela tem que ter esse compromisso eu quero encerrar que eu falei da outra vez do estado eu não falo alguma coisa mas tem uma coisa que é interessante nós tínhamos aqui eu trabalhei na rede ferroviária lá em Deodoro eram 8 mil pessoas trabalhando sabe o que que era? é uma cidade 8 mil com a previsação a previsação da rede ferroviária foi desativado lá lá era a maior manutenção que tinha de trem por isso que naquela época o trem ele carregava 700, 800 mil pessoas porque era constantemente isso nós temos que reparar a questão de manutenção das ferrovias porque chama mobilidade urbana do estado do Rio de Janeiro e o circo de mobilidade urbana ele está em nesses grandes municípios formados de sete municípios você não tem muito emprego você tem literal uma cidade com recursos muito grandes mas as pessoas vêm trabalhar no centro para concluir Dalessio eu acho que é importante essa discussão é outra importância Mônica entendeu para concluir eu vou voltar a falar eu vi que o secretário falou do polo desenvolvimento de equipamento hospitalar nós estamos muito com o lugar do Rio de Janeiro um único estado temos seis hospitais federais e cada hospital estão precisando contratar estão precisando contratar para repor certo isso foi aquilo que a república deixou para a gente esse é um polo maior que tem desenvolvimento de equipamento para lá cada hospital envolve 15 mil pessoas 15 mil e a gente já tem então se a gente quer desenvolver um polo que nós estamos falando a verdade os polos tem que ser industriais mas tem que ser um polo também desenvolvimento econômico que possa os trabalhadores gerar emprego e renda no Rio de Janeiro obrigado antes de eu passar para o para o Sérgio Amagata subsecretário eu acho que se eu podia fazer alguns comentários a partir dessa provocação do Indalésio me chama atenção na fala do Indalésio quer dizer ele traz apontamentos muito importantes mas o setor de manutenção o senhor é engenheiro engenheiro mecânico e economista como engenheiro mecânico sabe bem a importância da manutenção e a gente não ouve muito falar nesse sentido nos setores de manutenção salvo os muito específicos então eu acho que esse é um tema que o Indalésio traz que pouquíssimas vezes eu ouvi nesses últimos tempos à frente da comissão ou em discussões em torno da questão do trabalho da geração de empregos no setor de manutenção e o quanto isso poderia também alavancar o processo de abertura de postos de emprego de postos de trabalho então antes de passar para o doutor Sérgio eu gostaria muito de ouvi-lo nesse sentido ok e uma outra uma outra questão para fazer um bloco aí é que são dados né para o estado do Rio de Janeiro a Firjan vem trabalhando muito com estimativas mas por exemplo a gente poderia ter melhor aproveitamento do CPEG como é que está essa tratativa no âmbito do estado né porque os dados são fundamentais para a gente o senhor sabe bem disso o professor Mauro também falou muito bem sobre essa questão dos dados a gente falou isso na audiência anterior bem tentando responder ao Idalessio o setor lá de manutenção apesar de não estar explícito do nosso plano de desenvolvimento ele está embutido nele a partir do momento que se tem por exemplo uma termo você tem um sistema de manutenção da termo já acoplado a isso que o próprio investidor faz o caso específico em que você se reportou é o problema de manutenção vamos dizer de ônibus tecnicamente quem é que faz a manutenção são as próprias empresas eu não sei se montagem de um centro de distribuição eu com toda honestidade do mundo eu não sei se a montagem de um grande centro de distribuição seria viável onde em que todas as empresas usem esse serviço do centro de distribuição mas eu prometo que eu vou anotar e vou tentar estudar esse assunto com a equipe aqui a segunda coisa é o problema do complexo hospitalar eu não estou chamando hospitalar complexo da saúde dentro desses pilares tem um pilar que é a parte hospitalar e a parte de planos de saúde o professor Mauro Osório já fez um levantamento e disse que essa área por exemplo de hospitais aqui no Rio demanda no entorno de 250 mil empregos o que é uma coisa fantástica e com toda razão não existe estado no Brasil que tem um parque de hospitais federais como tem o Rio de Janeiro ou eu estou incluindo aí também os institutos quer seja o INCA e o Instituto de Cardiologia aqui você não tem no Brasil isso aí junte-se a isso você tem a rede hospitalar do estado a rede hospitalar municipal por exemplo São Paulo não tem rede municipal do estado da cidade de São Paulo do jeito que nós temos aqui vocês têm lá tem postos de atendimento que é muito importante UPAs mas não tem hospitais no volume que nós no Rio de Janeiro temos então o que a gente pensa nesse complexo de saúde isso aí você tem que entrar no segmento de fármacos o Rio de Janeiro foi um dos maiores produtores de produtos farmacêuticos em Jacarapaguá todos nós lembramos a quantidade de empresas de fábricas que tinha ali e que saíram que hoje só restam três tem o problema da de por que não induzir um parque fabril de equipamentos eletrônicos também equipamentos que precisa de saúde o parte de insumos básicos dessa saúde nós estamos tentando entender a cadeia ou seja não dá para a gente fazer um plano sem nós termos a cadeia econômica desse processo como é que funciona isso isso a Firjan nós já tivemos um contato com o pessoal lá da Firjan nós estamos tentando entender como é que funciona essa cadeia o que mais que a senhora me perguntou deputada que é o da do CEPERJ eu falei da necessidade dos dados quase todos os dados que nós usamos aqui são dados oriundos do CEPERJ o CEPERJ vamos dizer é o nosso nosso IBGE a gente usa muito IBGE eu pessoalmente por razões de vício do passado eu uso o IPEA também dados que o IPEA tem e dados macroeconômicos eu uso mais os dados macroeconômicos do Banco Central do Brasil mas o CEPERJ os dados locais aqui do estado do Rio de Janeiro eles tem uma base excepcional e a gente tem usado muito isso inclusive o Mauro Osório tem usado também nós temos discutido algumas coisas em torno disso eu gostaria eu gostaria de passar já imediatamente já dando meu bom dia agradecendo a presença do Sérgio Amagata da Firjan para fazer a sua intervenção à luz do nosso debate hoje pensando o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro e as perspectivas de futuro em um estado do Rio de Janeiro em regime de recuperação fiscal com todos os desafios que a gente vem enfrentando nesse período pandêmico o quanto a gente teve aqui no Rio de Janeiro no estado na cidade do Rio de Janeiro aqui na capital um impacto muito forte principalmente no setor de serviços nos pequenos comércios e o quanto isso foi impactante para a economia do estado do Rio de Janeiro o quanto a gente precisa avançar nesse processo de diálogo mesmo de construção dialógica de uma porta de saída como o termo muito usado no serviço social porta de saída para o Rio de Janeiro acho que é uma tarefa conjunta uma tarefa conjunta de todos os setores em sociedade eu sei que o CETERG faz ali um debate muito profundo a gente acompanha muito de perto e a gente quer estar junto nessa tarefa eu acho fundamental a gente esteve junto no lançamento do relatório da comissão de trabalho né Sérgio a gente sabe o quanto é preciso aliar aí o discurso seja dos setores empresariais dos setores patronais dos trabalhadores e trabalhadoras do governo do estado do legislativo enfim né pensar em desenvolvimento integrado né um pouco da provocação que o subsecretário fala né pensar nessa nessa proposta de desenvolvimento que tenham diversos olhares muitas matizes para que a gente possa de fato sair né desse processo de estagnação de enfim quase um pesadelo que a gente tem vindo no estado do Rio de Janeiro como um estado que vem amelhando números muito complicados no que se refere ao desemprego né 40% acima da média nacional e isso é um drama que a gente está vivendo a gente precisa encontrar a porta de saída disso tudo e tem que ser junto né então eu quero muito saudar a sua presença e a Magata e dizer que é muito bom fazer esse diálogo aí viu seu som está fechado pronto eu agradeço muito doutora Mônica Francisco e quero paramilizar esse debate que eu acho que é mais amplo do que o debate que a gente faz no CEPERD e lá na a FIJAN eu não vou a FIJAN eu sei que ela está com várias frentes conversando com o governo está fazendo o seu apoio está trocando as ideias mas eu vou me até ao que a gente vem conversando no CEPERD já que o CEPERD faz parte né a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado a primeira preocupação nossa né é que a gente possa gerar renda trabalho e renda eu por duas vezes estive lá na Assembleia defendendo as ideias da federação ou da parte patronal o que a gente vê essencialmente assim nós estamos com alguns problemas muito complicados para resolver que não dependem da parte industrial ou da parte do comércio depende muito do governo nós temos um problema muito sério de ICMS nós temos hoje o maior ICMS deste país então eu diria assim competindo com São Paulo nosso vizinho Minas Gerais Espírito Santo nós perdemos muita competitividade por causa do custo de energia elétrica em o alto no combustível temos hoje um problema sério no aeroporto internacional do Galeão perdemos muitas muitos voos para aquela região e como o próprio subsecretário verificou nós em Jacarepaguá tínhamos várias indústrias farmacêuticas mas todas as indústrias que estão podendo sair para um estado vizinho que tem menor energia elétrica menor custo de combustível maior segurança a gente está perdendo então isso é uma bola de neve que vem acontecendo ao longo de muitos anos não é responsabilidade desse governo ou de tal governo isso vem acontecendo ao longo de muitos anos então isso depende muito do estado e da câmara de deputados é lá que tem um problema sério de como diminuir né a a líquida de energia elétrica para que as empresas possam ter condições de competitividade se nós não conseguimos resolver isso existem vários polos que esses não tem como sair o polo do açu está lá e vai ficar né no caso do local mas indústrias que podem ir para um estado vizinho e continuar fornecendo o polo de açúcar eles vão se instalar lá então esse é um grande problema que nós estamos falando em Dalesco colocou bem também sobre a manutenção é um olhar muito interessante a gente está desenvolvendo também agora um polo naval em Itaguaí então as coisas estão acontecendo mas para que se ganhe velocidade é preciso desatar esses dois nós eu diria isso eu até depois gostaria de ouvir o subsecretário porque esse é um debate que a gente vem fazendo no CETERG e que a gente tem falado isso na 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 Assembleia Legislativa junto com os líderes de governo quando a gente vai defender posições de piso estadual e chegamos ao piso estadual Mônica Francisco está 9% acima de São Paulo 25% acima de salário mínimo São Paulo é o maior polo industrial Minas é o terceiro polo que a gente está então a gente está com eu acho algumas equações básicas de pouca competitividade que a gente tem que ter um olhar melhor e se não resolver isso a gente vai sempre continuar falando de desemprego de violência a gente não vai conseguir sair a meu ver então é isso que eu queria fazer essa provocação ao nosso subsecretário que o estado eu sei que tem arrecadação tem uma complexidade mas a gente vai ter que enfrentar se quiser ganhar fôlego e capacidade de gerar emprego e renda aqui no estado do Rio de Janeiro Obrigada Sérgio eu passo para o subsecretário fazer a sua intervenção mediante as provocações você tem total razão o problema do Rio os insumos são altamente taxados e você tem um processo de alto custo para resolver isso a gente precisa mudar pelo menos o pacto federativo é um processo de que hoje com a recuperação fiscal a gente precisa esperar como é que vai ser assinado quando é que vai ser assinado por esses dias o projeto de inclusão no Rio chamado entre aspas plano mansueto que deu origem ao plano de recuperação fiscal atual e a gente não consegue o impacto por exemplo se abaixar uma alíquota de ICMS da eletricidade e nos combustíveis isso gera um impacto uma receita do estado muito grande hoje isso aí tem que ser feito a longo prazo porque é um processo de substituição abaixando de um lado subindo outros de outros lugares pontualmente nós temos atuado muito em algumas coisas por exemplo no café em sistema de lácteos a geração de emprego é relativamente pequena o impacto econômico é relativamente pequeno mas é nós estamos andando e estamos andando para frente não dá para a gente tentar resolver isso é um problema que tem um problema que eu já coloquei aqui dentro que foi o problema da infraestrutura e esse é um problema dos impostos do Rio de Janeiro eles são extremamente dissociados de outros lugares da indústria farmacêutica que você falou na verdade a fuga do Rio de Janeiro foi porque com a abertura do mercado muitas empresas preferiram importar e rotular e muitas empresas foram para Goiás basicamente em Anápolis se concentraram lá mas aí você tem um problema de logística o Rio na verdade para o tal polo tem esta facilidade da logística por isso que o programa e o log ou seja se a gente não é competitivo em um determinado setor daquele produto a gente passa a ser muito competitivo em outro em outro setor que na soma talvez facilite então a gente está procurando exatamente como navegar nessa torneia eu gostaria Sérgio eu vi que seu áudio está aberto você quer fazer alguma intervenção a partir dessa eu concordo com o subsecretário é um processo complexo porque isso veio assim isso vai acumulando há anos é como se fosse uma ferida que a gente não trata e fica fazendo um paliativo e a coisa vai piorando mas seja um dia que a gente vai ter que saber enfrentar eu acho que essa ferida já aumentou bastante para mostrar aos nossos deputados aos nossos governantes e eu acredito aos nossos juízes também que as coisas precisam começar a ser enfrentadas como ele falou lentamente não há como a gente mudar isso agora de uma hora para outra mas entender que a gente tem que fazer um esforço e um plano estadual e que a cada tempo ele vai diminuir a líquida e vai ter que saber resolver os seus gastos porque eu diria assim hoje nós da indústria entendemos que estamos pagando vários impostos significativos e não conseguimos ter o Estado as obrigações mais básicas que ela deveria nos dar ser mais competitivo ter estradas ter segurança então a gente está numa situação muito delicada mas como a Filsen fala o Rio tem jeito temos que enfrentar vamos ter que ter maturidade sentar e falar olha certos benefícios vamos ter que tirar aos poucos mas vamos ter que tirar e para que gere recursos para a educação gere recursos para a saúde porque nós não vamos ter assim a gente como o Subsecretário a gente está perdendo acho que a arrecadação a cada década se a gente montar uma planilha colocando as arrecadações do Estado e colocando o fator de correção eu acredito que as coisas estejam caindo porque a gente está perdendo muitas empresas e isso gera esses problemas todos então assim o problema não é fácil de resolver mas vai ter que ter maturidade para enfrentar e colocar isso como objetivo do Estado nós temos que diminuir as alíquotas e deixar mais competitivo o Estado agora como fazer isso é como o secretário falou não é do dia para a noite isso é demorado precisa ter consciência dos seus deputados para que a gente comece a fazer uma uma química que o próprio executivo tenha verbas para aplicar na saúde aplicar na educação mas de alguma forma a gente precisa gerar mais impostos portanto mais empresas a equação é se mais impostos mais empresas vai arrecadar mais agora se aumentar mais impostos tiver menos empresas cada vez vai ter que aumentar mais impostos cada vez mais o Estado do Rio de Janeiro entra na bola de neve e isso é uma situação como essa que nós estamos discutindo hoje nós estamos hoje numa sessão difícil mas temos que acreditar e a gente tem esse esforço e acredito que o subsecretário também saia dessa delicadeza que a gente está mas que precisa ser enfrentada nesse sentido que eu gostaria de falar e eu acho que ainda deve se falar bem também da área de manutenção a gente pensa sempre em fábricas novas indústrias novas mas existe todo o mercado de manutenção que pode gerar muitos empregos e gerar renda e trabalho e gerar novas empresas aqui então acho que esse é um fator que também deveria estar assim no estudo do Estado do Rio de Janeiro a manutenção ele tem talvez o termo mais elegante ser indústria talvez a gente tenha esse preconceito mas a manutenção é muito importante uma má manutenção faz o carro quebrar faz o 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 a gente tem que ter e manutenção é uma coisa que a gente deve aplaudir muito e a gente tem entidade muito importante aqui no Rio que o Brasil aplaude o mundo aplaude a gente tem em Brapa a gente tem Fiocruz a gente tem muitas atitudes muito boas aqui no Rio de Janeiro Então, vamos em frente, vamos enfrentar isso com maturidade Sabemos que é difícil, não é de uma hora para outra Mas temos que olhar e ter a coragem de enfrentar Eu acho que essa é a nossa consigna aqui, Sérgio Ter coragem para enfrentar o diálogo, as contradições Eu acho que a gente precisa olhar para esse estado do Rio de Janeiro Eu quero chamar a atenção aqui, subsecretário, Sérgio, Indalécio Todos e todas que nos assistem pela TV Alerj Pelo seguinte, a gente ouviu do Conselho Estadual de Direitos Humanos Uma apresentação do percentual da população em situação de rua E a população em situação de rua não é mais aquela população de mendicância Isso é clássica na história da humanidade Nós temos trabalhadores e trabalhadoras com experiência E são quatro categorias, as principais quatro categorias Em situação de rua são das empregadas domésticas Primeiro, no percentual, trabalhadores da construção civil Em quarto, em terceiro, junto com as empregadas domésticas Empregadas do serviço, trabalhadoras do serviço doméstico, mecânicos E trabalhadores, ditos do trabalho informal Então isso é muito sintomático para o estado do Rio de Janeiro Eu acho que a gente precisa enfrentar essas contradições E eu acho que nós da comissão de trabalho A gente vem se empenhando em produzir contextos de diálogo E também arregimentar para nós pontos importantes Para a produção legislativa, para que a gente também possa ajudar nesse sentido Mas a gente sabe que essa atualização do pacto federativo é fundamental A gente precisa centrar forças aqui no estado do Rio de Janeiro A gente, obviamente, tem os maiores conglomerados de saúde pública A despeito da intervenção feita pelo subsecretário Exemplificando a cidade de São Paulo A gente foi capital da república, está tudo aqui mesmo A gente tem muita coisa aqui E isso tudo que a gente tem precisa ser aproveitado Para garantir para nós O que a gente tem como possibilidade de crescimento no estado do Rio de Janeiro A gente pode ser um estado muito pujante A gente, embora combalido, a gente ainda é o segundo em arrecadação O segundo PIB do estado brasileiro Quer dizer, em arrecadação a gente está ruim Está lá em 17º Mas a gente pode voar A gente tem tudo para voar Então, acho que, no que se refere à comissão do trabalho A gente quer muito não só ficar dialogando O diálogo é fundamental Para mim, é 50% do processo Trazer os atores e as atrizes importantes Em todos os setores das economias do estado Mas também, concretamente, buscar auxiliar nas ações legislativas No que for necessário para que a gente fortaleça essa dinâmica no estado do Rio de Janeiro E a atualização do Pacto Federativo, a meu ver A meu ver É um dos pontos fundamentais Para a gente destravar Muitas questões Que seguram Tem algumas âncoras no estado do Rio de Janeiro Que essa atualização do Pacto Federativo Pode ajudar a ISAR Então, eu quero a última intervenção Do nosso economista da Comissão do Trabalho Ele tem uma intervenção Eu queria passar para ele Em seguida, a gente passa a palavra ao subsecretário Para as suas considerações finais E respondendo, Indalésio Oi, Indalésio Tu deixa eu usar um minutinho Claro, por favor Olha só O Paulo, o Sérgio Magata Ele tem uma coisa que é interessante Ele fala Eu não sei se o subsecretário sabe Que Minas Gerais Transporta o minério de ferro Para sair do Rio de Janeiro Nós temos que melhorar essa relação da ferrovia Porque isso gera emprego e renda Onde passa É uma coisa que só acontece aqui E nós temos um polo Que eu tenho conversado com o Sérgio Que o subsecretário sabe disso Nós dependemos de extravar Uma luta política nacional Com a Petrobras Para colocar aquele parque industrial Que ela tinha na antiga escavagem Mas a manutenção É a maior dica que tem Tem 350 metros Em caso de comprimento Tem 80 metros de largura A plantaforma marítima Entra lá Faz a manutenção E fizeram uma coisa E de repente pararam Isso gera emprego Não é uma coisa Se a gente quiser discutir isso Eu sou engenheiro mecânico Sou pesquisador Certo? Conheço um bocado No nosso estado Que eu trabalhei 15 anos Em manutenção De empresa Para pesquisar Pela empresa que eu trabalhei Mas nós temos que fazer Uma planta do Rio Da vez passada Eu falei que o único lugar Que fazia manutenção de trem Era Três Rios Ela faz manutenção de trem Deixou de ser na capital Queira ou não queira Quando a gente fala muito Na capital Porque na capital Absorve Os 14 milhões de pessoas Que vivem em torno do Rio de Janeiro Entendeu? Por outro lado Eu quero terminar Sérgio A questão do piso regional Não é isso Sérgio O piso regional É que o governo O governo Da época da lei Ele fez o piso Que está certo Os estados Que tinham condições De apresentar Um piso regional Melhor fez O nosso piso Quando foi feito Pelo governador Antônio Garotinho É um piso correto O problema não é O problema Que esse piso Ele afeta as pessoas Que não tem sindicato Não é a pessoa Que tem sindicato Oficializado Eu não quero entrar Nessa disputa Mas é triste Ver que uma mulher Doméstica do lar Como a Mônica Fronte fala Que chama Essas mulheres Que cuidam do filho Das pessoas Que dão o primeiro banho Que lê lá pra escola Não tem aumento O seu piso regional Porque muita classe média São essas mulheres Chamadas domésticas Que cuidam do filho Que trocam as faldas Que ensinam a botar Uma cueca Que ensinam a dar um banho Tanto homem Ou mulher Não tem dois anos Esse piso Ainda tem mais O curso operacional Da zona sul Que se gasta Em baile Da garotada Jovem de 40 anos É quase dois mil reais Olha só O cara gasta Num bar Entre No dia do mês Até o final Dois mil reais Nós estamos falando De uma mulher Que vai trabalhar Na sua casa Vai dar a sua comida Vai se alimentar Vai cuidar Pra ganhar mil e quatrocentos reais No ano Conseguimos colocar isso Gente E uma pessoa De classe média Gasta dois mil reais De quinhentos É a média Pode fazer a pesquisa E a gente não consegue Trabalhar isso Com camô Com carinha Essa mulher Que vai cuidar Do seu filho Eu não queria entrar Nisso aqui O Sérgio colocou isso Eu discordo Uma pessoa Que se eu tivesse um filho E eu saísse pra trabalhar Um filho de três meses Deixar Essa mulher Geralmente Ela cuida do filho Até 18 Fica até lá Até morre velhinha Vamos ter respeito Quando falar aqui Senão Vai me desculpar É um sonho Eu sou professor de matemática Ministrar de matemática Sou engenheiro Conheço fazê Ela pra casa Desculpe Conheço Eu sei que é Sacanagem Eu sei que é O policial PM Fazer o arrego Na bandidade Não sobe lá Eu sei que é Que a polícia militar Não querer Colocar o garim Pra tirar Aquelas coisas Que fica no meio da rua Não tirar o lixo Eu sei que é Não fazer replantio Do Rio Andor Que isso gera Emprego e renda Melhor a qualidade de vida Trata água No nosso estado Como um todo Vamos ter respeito Porque o estado Do Rio de Janeiro Ele tem que sair Com a política De gerar Emprego e renda Pra população mais pobre Eu tenho Eu Eu Vinda Leste Wanderlei Com essa idade Que eu tenho Conhecimento Eu não teria coragem De encerrar um filho meu Mesmo sendo morto Pela PM Ou com a bala Perdeira Como aconteceu Com essa mulher Esses dias Vamos ter respeito Se é Se não Uma mulher Que cuida do seu filho Não ganhar Pelo menos Estou dois anos Sem o governo Do estado Mandar pra Leste Um aumento Respeito Obrigado Desculpa O meu desabato Desculpa Não É isso aí Mesmo Emanuel Por favor Pra gente Ir finalizando Boa tarde A todos E todos Minha contribuição É breve Gostaria de Seguir Na Na última Fala da Mônica Sobre o fato De que nós Somos o segundo Maior PIB Per capita Da nação Ao mesmo tempo O 17º Indo pro 18º De arrecadação Mas também A gente tem que lembrar A gente tem que ter em mente O fato de que O estado do Rio de Janeiro Tem também A primeira Se não a segunda Maior O maior mercado Consumidor Do país E não só isso A gente tem que parar De olhar apenas Dessa população Como mercado consumidor E começar a olhar também Como força de trabalho Então nós temos Um grande potencial Pra gerar Emprego Pra que essa Pra que essa força de trabalho Possa reverter Isso Sua geração de riqueza A partir da produção De novos bens Novos serviços Pra desenvolver Um ambiente Favorável De sustentável Criação de novos empregos Para um desenvolvimento Verde Para criação Como o próprio Sérgio Tinha falado Mencionado Anteriormente Um dos maiores fatores Que impede A nossa Competitividade É o fato De que nós temos Uma das maiores Alíquotas De energia elétrica Do país Não só isso A gente também Além de ser O fato De que nós somos Temos uma Das maiores Alíquotas A gente também Tem uma das maiores Capacidades De incidência De raios solares Isso nos comprova Um caráter De grande potencialidade Em relação A geração De energias Renovável Por exemplo A partir De energias Fotovoltaicas A gente não trabalha Com isso A gente poderia Desenvolver Uma grande força De trabalho Que poderia Ser alocada Para a construção De novas usinas De energia fotovoltaica De construção Até mesmo Criar uma nova Fonte de renda Para populações Em situação De vulnerabilidade Social Em favelas Por exemplo Que poderiam gerar Energia Nas próprias Casas E assim poder Comercializar A partir Do uso De baterias De usinas Que poderiam servir Como uma fonte Extra Da população Mas eu também Queria entrar No fato De que a gente Por ter Uma das maiores Alíquotas De energia Elétrica Do país É porque a gente Não tem uma agência Reguladora Que possa Promover De fato Uma Possa regular O mercado Principalmente agora Com a abertura De novos blocos De concessão Da CEDAI A importância Da Genersa Que poderia Servir para Justamente Para regular Para impedir Que se Houvessem Preços abusivos Para que De fato O acesso A água O acesso A energia Também Chegasse Na ponta Chegasse Nas casas Isso Tudo isso É um exemplo Que a gente Prova De que a gente Precisa começar A olhar Para a complexidade Econômica Do Estado Do Rio de Janeiro Não basta A gente só Entender Que nós somos Uma pauta Exportadora Uma pauta Importadora Mas a gente Precisa olhar As duas Como uma matriz Como um grande Tecido produtivo Que está Interconectado Complexidade econômica Poderia nos promover Um estudo Que garantiria Quais setores Da economia Poderiam ter Grandes Capacidades De interconexão E de grande Interdependência Para que pudessem Desenvolver Os dois setores E outros setores Também Que abarcam A circularidade Dessa atividade econômica Eu entendi Também A importância De a gente Trabalhar Sobre um novo Redesenho Do Pacto Federativo Que é uma coisa Que infelizmente Com um novo Regime de recuperação Fiscal A gente Não tem A gente Está aprofundando Inclusive Uma interdependência Do Estado Para com a União Enquanto que a gente Poderia ter A capacidade De autonomia De flexibilidade Para pensar Justamente Na geração De emprego Na geração De renda Com grandes Setores Da economia E com pequenos E médios Setores Também Que são Quem compõem A complexidade O grande Complexo Industrial Do Estado Do Rio de Janeiro Quando a gente Pensa no complexo Industrial A gente pensa Nas grandes Empresas Mas não A gente tem Também pequenas E médias Empresas Que fazem Os serviços Fazem As terceirizações Fazem As pontes Que conectam Cada um Desses setores E isso é importante A gente olhar E por última Colocação Também é importante A gente começar A olhar o Estado Do Rio de Janeiro Como um Estado De empregador De última instância Com o fato De que nós somos A principal Uma das maiores Mercados Consumidores Do país Nós também Somos um dos maiores Mercados Da força de trabalho E por isso A gente precisa Garantir Que já que a gente Tem uma restrição Orçamentária Ainda mais rígida Com o novo regime De recuperação fiscal A gente precisa Olhar o Estado Como uma ponte Que conecta Os empregadores Com a iniciativa privada Então O papel da Firjan A gente poderia Estar trabalhando Junto com a Firjan No sentido de que A gente poderia Ver aonde tem As mais Demandas Maiores urgências De trabalho Das iniciativas privadas Que poderia Junto com Garantir Uma maior produtividade E uma maior Competitividade Para essas empresas E conseguir gerar Conseguir fazer Transferência Desses trabalhadores Desempregados Para as empresas Que precisam Desse emprego Por último também Eu gostaria De só complementar Que a gente realizou A partir da CETRAB Da Observatória do Trabalho A gente fez um estudo Sobre o PIB potencial Emanuel Porque CETRAB É a Secretaria de Trabalho Podem confundir Vamos falar A Comissão de Trabalho Isso A Comissão de Trabalho Desculpa Falou CETRAB Usualmente Há muitos anos Todo mundo fala CETRAB Não tem Secretaria de Trabalho É a Comissão de Trabalho Da ALEG A Comissão de Trabalho Da ALEG Nós realizamos Uma CETRAB Com C Quando for Ao invés de CETRAB Mas confunde Já está Já está Introjetado Na população CETRAB Como a Secretaria De Trabalho É Só para terminar Então A gente Não Quem sabe Vamos lá Num governo Mais progressista Só fazer uma procura É Só para terminar Então A gente Da Comissão de Trabalho Da ALEG A gente Realizou um estudo Sobre o PIB Potencial do Rio de Janeiro A partir de uma regressão Linear Com o PIB efetivo Dos últimos anos Antes mesmo Da crise de 2015 Que aprofundou a gente Numa queda Do PIB efetivo A gente Fez um estudo E só Para 2020 A gente teve Um hiato do produto Ou seja A diferença Entre o PIB potencial Com o PIB efetivo De mais de 146 bilhões De reais Para esse ano A gente tem Uma Uma A partir da estimativa Da FEJA E está aí a importância De a gente ter Os dados Estatísticos Pela CEPERJ Pela IBGE Pela IPEA Que sejam dados Atualizados A gente tem Para 2021 Uma estimativa De ter um hiato Do produto De 166 bilhões Ou seja Todo esse dinheiro Poderia estar sendo Usado para empregar Novas forças de trabalho Poderia gerar Uma nova capacidade De consumo Para as famílias E a gente não está usando Porque a gente está Com as máquinas paradas A gente não tem A força de trabalho No seu pleno Capacidade E com isso A gente não Garante um desenvolvimento Pleno do Estado Do Rio de Janeiro Bom Essa eram as minhas Colocações Agradeço pelo debate Estamos aí Para qualquer Para qualquer Discussão Mais a fundo Sobre o papel Do Estado Do Rio de Janeiro Aqui agora Obrigado Obrigado Eu passo então Imediatamente Ao subsecretário Antônio Barbosa Para que faça aí A sua intervenção E já as suas Considerações finais Ok Muito obrigado Dentro desse plano Que nós apresentamos Tem coisas ainda Que não foram Por exemplo O setor de pequena E média Empresa Que é a que demanda Bastante mão de obra Está contemplado Na verdade Mas é num determinado Segmento O plano é muito Muito abrangente Esse plano Nós estamos Escrevendo E temos consciência De que o Estado Do Rio Há muitos anos Não tem um plano De desenvolvimento Uma estrada A ser feita Dentro dessa estrada Nós vamos encontrar Vários obstáculos Um deles É que o Sérgio Falou em Amagata É o obstáculo Do ICMS alto Em alguns insumos Ou seja Esses insumos A gente tem que ter A estrada Olha Eu vou sair daqui E vou chegar ali E nessa estrada Vamos removendo Os obstáculos Para que a gente Chegue lá Eu acho que tem que ter Essa firmeza Essa consciência Disso aí A geração de empregos É fundamental No Rio de Janeiro É fundamental Porque do Estado Do jeito que está Já já não vai ser O maior consumidor Ou seja Porque não tem renda Por exemplo Eu vejo muito falar Na construção civil Querendo fazer programas De construção civil Eu Como eu trabalhei um pouco Nessa área No passado Que eu fui presidente Do Porto Maravilha Aqui no Rio de Janeiro Eu vejo o seguinte Você tem Não é demanda Você tem vontade De demandar Se abrir uma linha De crédito Por exemplo Que a Caixa Abre por exemplo Uma linha de crédito Se é que seja Minha Casa Minha Vida Eu não sei hoje O nome Qual é Você não tem renda Trabalhador não tem renda Para poder comprometer Para isso Ele fala que Pode comprometer 30, 35% Ele não tem renda Ele não ganha 2 mil reais Para poder comprometer isso Então O problema do Rio É renda É salário É emprego A gente tem que ter Obsessão Nisso daí Porque senão Não tem desenvolvimento Senão nós vamos criar ilhas O professor Mauro Osório Tem um trabalho Brilhante Da história Mais ou menos Ele começa lá Quando tinha o estado Da Guanabara E o estado Do Rio de Janeiro O estado da Guanabara Era superavitário Muito, muito superavitário Mas não podia usar o dinheiro Na Baixada Por exemplo Não podia transferir Porque era outro estado Então você criou o que? Criou Isso que nós temos hoje As cidades dormitórias Que não foi feito investimento Nós teremos O que que Quando o governo fala Que eu preciso interiorizar A indústria Aqui no Rio É exatamente por isso Para fixar lá E não ser mais Qual é o problema Quando eu tenho o problema De uma cidade dormitória Um gerador de emprego Um polo Que é a cidade do Rio de Janeiro O que que eu tenho que investir Em infraestrutura De transporte É de uma insanidade Tão grande O sujeito ficar Três horas Dentro do ônibus Ou quatro horas Por dia Isso faz mal Isso não passa Para a cabeça De ninguém E aos custos Que nós temos Hoje Que pleca depois Custo de saúde Custo de Qualidade de vida Custo de Expectativa de vida Menor Custo de saúde Então O plano de desenvolvimento Eu acho que tem que ter Que ser uma grande avenida Que nós sabemos Que vamos ter Muitos obstáculos Mas muito obstáculo E não pode mudar sempre Ou seja Chega a vontade Vamos virar um pouquinho Para a esquerda Aqui a estrada Vamos virar Para a direita Quem já construiu Alguma coisa Sabe Que quando eu não sigo O projeto original Não, não Eu não gostei Dessa parede aqui Tira a parede E faz em outro lugar Isso fica muito mais caro E é dinheiro de quem? Dinheiro da população É dinheiro Que vem Desses impostos Vários Gestores Sempre tendem a caminhar E ir para o lado mais fácil O que é o lado mais fácil? Taxa energia elétrica Taxa telefone Aumenta isso Porque é mais fácil Eles receberem Inclusive É mais fácil Por exemplo Controlar Os impostos De uma Distribuidora De energia De uma rede De telefonia De uma distribuidora De petróleo Do que Do Do grande comércio Por exemplo Que é pulverizado Todos nós sabemos Então o gestor Então o gestor Fica Intentado com essa facilidade Então aumenta o imposto E aumenta Gera o que? Gera o problema Que o Sérgio falou Nós temos sérios problemas De custos De produção Desculpa Desculpa um pouquinho Começou a apertar Eu passo imediatamente Para as considerações Finais Do Yamagata Só abrir o som Vamos ver se ele consegue abrir o som Ainda não foi não Viu Yamagata Precisa Agora sim Opa Agora foi Eu agradeço a todos Eu acho que o debate É muito importante Que dá clareza E como O subsecretário comentou Nós temos que fazer uma estrada Desenvolver os projetos Assim Pegando o exemplo dele Há um tempo Há muito tempo atrás Fizemos o CIEPS Que era um projeto Muito interessante Foi desenvolvido E depois Nós tivemos mudança de governo Aí apareceu Não A continuação do CIEPS Foi uma coisa muito importante Para a sociedade Aí desenvolveu Um outro projeto Então as coisas depois São bons Para a sociedade Acabam terminando Então Essa Descontinuidade De projetos Do Estado É que a gente Tem que ter Uma melhoria Da qualidade Do pensamento Dos nossos gestores De fazer um projeto bom E continuar Independente Do governo Que seja O mérito foi feito Por alguém Ótimo A gente tem que dar Parabéns E continuar Então Eu diria assim Temos um problema sério E acho que agora Estamos enfrentando E temos a coragem De falar Certos assuntos Para poder Realmente E que a gente Acredita Que o Rio tem Em toda capacidade Uma outra fala Que eu diria assim Nós tínhamos Um Um por cento De fundo De pobreza Criado Me parece No governo Sérgio Cabral Tivemos com ele Ele falou Que ia ficar Tinha um prazo Para terminar E nunca Terminou E agora Recentemente Na pandemia A gente já Muitou para 2% E a gente Fala para o Estado O Estado O que vocês estão fazendo Se vocês aumentaram Onde vocês aplicaram Se a sociedade Não está vendo O retorno disso Então essas questões São difíceis Mas a gente está Avançando Eu acho que a gente Está acreditando E o Rio tem De jeito sim E vamos Para frente E vamos enfrentar Essa situação Dolorosa Que a gente tem Mas a gente Tem que enfrentar Eu acho que você Está dando a oportunidade De a gente falar Muitas verdades E tentar enfrentar A gente falou Tem que falar Mas tem que agir Tem que agir Obrigada E a Magata Quero já deixar Aqui o convite Para Que você esteja Conosco Nas próximas semanas Semana que vem Teremos novamente Nosso professor Mauro Osório Subsecretário também Já se sinta convidado Viu? Por favor Vai ficar quase Com a cadeira cativa Aqui Nas nossas audiências Separa aí Esse horáriozinho Nas suas quintas-feiras Torcendo Para que O senhor Passe estar Conosco Aqui de volta Sempre muito importante A gente precisa Aprofundar Mais mesmo Né? Andalese Suas considerações Finais Por favor Quero parabenizar Também Duas coisas Que são importantes Que está escritando O nosso Subsecretário É importante mesmo A gente ter um desenvolvimento Do Rio de Janeiro Bem amplo Eu concordo Eu concordo plenamente Que nós estamos Desenvolvidos No Grande Rio Certo? Que são os 14 milhões De pessoas Que moram Nesses municípios Desde Magé Até aqui Você tem Itaboraí Então dá os 14 milhões De pessoas Nós temos Que entorizar Mesmo Botar no interior O que pode ser feito Nas indústrias Porém Nós temos Que ter um estudo Clássico Também Que nós temos Um potencial Aqui no Rio de Janeiro De usinas Siderúrgica Isso é muito importante Somos poucos Estados Que temos E nós não podemos Fazer uma competição Com o Estado De São Paulo Que tem 46 milhões De pessoas E nós temos 18 Eles vão querer Disputar lá Indústria Para gerar emprego O que nós temos Que colocar No nosso mundo São as oportunidades Tecnológicas Que nosso Estado Tem Nós temos O maior centro De pesquisa Certo? Isso Nós No Rio de Janeiro Nós somos Únimo Estado da União Que tem uma empresa Que recupera Turbina Está certo? Era um estatal Somos o único Estado que tem E são empregos De altíssima qualidade Olha só Nós temos Coisa que Nós temos A 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 aqui. Por isso que a fábrica de submarino foi feita ali perto, porque lá tem uma calandra enorme que fabrica o corpo do submarino. Então, se ele fizer um estudo de emprego de alta qualidade, nós temos. Mas nós temos que atingir as pessoas de baixa qualidade que moram na periferia de todo o nosso Estado. Espero esse negócio conseguir. Concordo plenamente. Não dá para fazer uma casa minha casa, minha vida, se o cara não tem condição de pagar. Mas o Estado tem que assumir o papel de tirar as pessoas da beira do rio e locais de difícil acesso que possam morar. Isso é o Estado, isso é o governo municipal. Por outro lado também, já que eu e Sero, a minha Mônica Francesa, eu queria falar uma coisa. Nós temos que discutir a questão do pacto federativo dos municípios. Não dá para criar municípios que não tenham condições de dar o básico para a população. Não dá. Nós criamos uma indústria de vereadores. Desculpe, eu posso ser ignorante, mas não dá para ter isso. Não dá. Sou município que não concorre. Depende muitas vezes só da aposentadoria das pessoas. Não tem o trabalho eficiente. Básico, básico do básico. Nós temos que rediscutir isso a nível nacional. Obrigado a todos. Muito obrigada pela presença de todos e todas, as assessorias aqui presentes, TV Alerj, muito obrigada. Nós encerramos agora a nossa audiência, já deixando aqui o convite para o dia 17, com a presença do nosso professor Mauro Osório. Muito obrigada a todos e todas. Oi, D'Alessio. Oi. Na outra vez, da semana passada, teve duas apresentações. Aí eu mandei um e-mail, as duas apresentações não vieram. Seria bom as apresentações que foram feitas e enviar para as pessoas. Ter conteúdo para a gente poder estudar. Sem dúvida. Eu não chegava. Eu vou solicitar. Ah, obrigada. Eu posso enviar para quem as apresentações? Faça o seguinte, envia para nós, que a gente envia para o Indalésio. Eu vou até chamar a atenção aí da nossa secretária Lúcia Nogueira. Se o senhor puder enviar para a Lúcia Nogueira. Eu vou enviar para a Lúcia Nogueira. E solicitar também do professor Mauro Osório e a gente encaminhar, por favor, para os deputados, deputadas da comissão e para as assessorias também. Tá? Muito obrigada. Obrigado a todos e a todos. Bom final de semana. Isso, lá no grupo da comissão de trabalho. Obrigada aí. Bom dia para todo mundo. Obrigada. 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 Obrigada.